E aí meus amigos do canal Terra Bonita Oficial, aqui é o Anderson, tudo bem com vocês? Bom, aqui já faz, aqui em Biporã, na cidade onde eu moro, pra quem não sabe onde fica em Biporã, fica aqui no norte do Paraná. E já faz dois dias que está, dois a três dias que está chovendo bastante, essa madrugada já choveu bastante, a noite inteira, a madrugada inteira, a manhã inteira, agora é quase meio-dia e ainda continua chovendo e é bom, porque nós estávamos aí no meados de agosto, meio-de-agosto aí, e está um tempo muito, muito seco, né? E para as pessoas que sofrem de alergias respiratórias, sofrem muito com esse tempo aí, e o tempo de chuva já ajuda na umidade, né? Na umidade, o clima, é bom também para as plantas, né? As plantas, porque a água que a gente rega da torneira nas plantas é uma, né? E a chuva é totalmente diferente, né? A gente percebe que a água da chuva é diferente, as plantas ficam mais, parece que elas se sentem melhor, ficam mais, como só posso dizer, ficam mais bonitas, com as cores mais fortes, é muito bom, a água da chuva é diferente da água da torneira, principalmente que a água da torneira ela vem com cloro, né? E cloro não faz muito bem para as plantas, mas a água da chuva é diferente, né? E depois que passar o tempo de chuva, que dá uma estiada, aí quando vier o sol, aí vai acabar de completar aí os benefícios, né? Para as plantas de uma forma em geral. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu mudar aqui para vocês. E aí pessoal, olha aí, ó. Chuva. Olha lá como está no chão, ó. Está chovendo ainda. Agora, agora está chovendo um pouquinho mais fraco, mas já deu uma espancadinha mais forte. E aí está chovendo. Graças a Deus, aqui onde eu moro, em Bipurã, choveu o dia inteiro, a noite inteira, mas foi uma chuvinha mansa, chuvinha tranquila, e infelizmente a gente viu aí nas cidades vizinhas, e só de São Paulo, Santa Catarina, a chuva veio com mais força, né? Ventalias, tudo. Mas aqui não, aqui a chuva veio, graças a Deus, mansinha. O que está marcando agora para os próximos dias, tem uma frente fria que já passou aqui, está indo para São Paulo, e tem uma outra frente fria, que é essa aqui, hoje parando de chover, ou amanhã, essa frente fria, pelo menos a previsão do tempo diz que vai ser, que vai trazer até a geada, né? Vai trazer até a geada aqui. Eu não sei se vai ser bem na minha região, mas vai ser no sul do Paraná, em outras regiões aqui onde eu moro, no norte do Paraná, eu creio que se ver a geada aqui, na minha cidade aqui, vai ser muito fraco. Assim eu espero, porque a geada não é bom para as plantas, ela queima as folhas, atrapalha na questão de frutificação das frutas. A geada não é boa, mas que vai gear aí nas regiões aí do Paraná, em Mato Grosso, essas outras regiões aí com certeza é o que está marcando, né? As frentes frias. Se bem que agora, aos 20 anos atrás, quando chegava o mês de julho, junho, era aquele frio mesmo, né? Frio, frio, frio mesmo. Frio de você agasalhar e ainda não dar conta. Agora não, né? Agora o tempo deu uma... Já tem mais de 10 anos que o tempo tem uma desregulada, né? Faz frio os dois, três dias, depois já volta o normal e às vezes não é mais aquele frio intenso que tinha antigamente aqui, né? Mas tá aí, ó. Ó como que as plantas gostam, que você vê, ó. As folhas ficam mais vivas, as cores mais fortes, ó. Você não vê uma folha murcha ou uma folha deitada. Não, ó. As folhas tudo em pezinho, ó. Firmes, fortes, né? A chuva é outra coisa, né? É outra coisa. As plantas adoram. É como eu falei, você pode pegar um balde desse aqui, ó. Encher d'água. Ela não traz tanto resultado como a própria água da chuva aqui. Ó lá. Eu só tô um pouquinho, gente, preocupado com o meu tomate. Porque acho que tomate não curte muita água e quando a chuva é demais, geralmente o tomate começa a deitar e eu não queria que o tomate deitasse. Eu vou mostrar pra vocês lá, ó. Olha lá como que tá, ó. Ó lá. Mas eu acho que ela deve gostar um pouco de chuva também, né? Não é possível. Ai, ai. Ó lá. E quando tá o tempo de chuva assim, não tem como fazer nada no jardim. Né? É só... Não tem como eu varrer o chão, não tem como eu podar, não tem como eu fazer nada. É só... É só deixar a chuva... Quando tá chovendo, é a chuva que manda aí no... No quintal, porque a gente não tem como fazer nada, né? A gente não vai sair pra ficar se molhando aí. Não tem o que fazer, né? A terra toda molhada. Então, não tem jeito. É esperar a chuva passar. E depois, aí, a gente vai... A gente continua mexendo aí nas plantas da gente aí. Né? Bom, pessoal. É isso aí, né? E... Se você gostou desse vídeo, né? Eu peço pra você compartilhar esse vídeo. Com aqueles amigos que você sabe que... Eles também gostam de plantas, gostam da natureza. Né? Porque, gente... É... Aproveitando também esse momento aí... É... Que nem o nosso canal... O conteúdo forte é falar sobre plantas, né? De uma forma em geral. Então, é... Não parece ser um assunto, assim... Que atrai todos de uma forma em geral, né? Mas... A gente continua aí... É... Compartilhando, né? E falando. Então, gente. Eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito. Se inscreva. É gratuito. Não paga nada. E deixa aquele like também. É gratuito. O like vai ajudar. Só você clicar ali. Já vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Né? Vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Tá bem, gente. Eu... Nos meus vídeos... Eu tô deixando o meu Pix aí. Porque... Se você quiser contribuir com o nosso canal. Né? É... Você pode estar enviando um Pix aí. Eu vou deixar aí no... Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo. Aí só você... Se você quiser, claro, né? Nos ajudar. Porque com esse Pix aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprar novas plantas. Né? Eu vou comprar mais flores. Eu vou comprar mais plantas medicinais. Mais frutíferas. Né? E... Vou estar compartilhando com vocês. Vou estar mostrando pra vocês. Né? O que a gente comprou. A gente vai estar explicando, né? Se for uma planta medicinal. Os benefícios e tal. E... O que a gente tem feito no canal. Então, se você sentir no seu coração. Né? De querer... Apoiar o nosso canal. Nos ajudando aí. Enviando o Pix. Claro que ninguém é obrigado. Mas se você quiser. Nos ajudar. Vai estar aí no comentário. Tá bom? Então eu vou estar indo no vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.